Oi pessoal, tudo bom? O ano passou voando, né? A gente já tá aqui pensando em festas, em ceia e, claro, em férias de verão. Se você vai viajar com seu bebê, vou te dar algumas dicas bem legais pra viajar leve, sem levar muita coisa, realmente com o que o seu bebê vai precisar. Bom, eu sempre separo as coisas da Mel em três malinhas. Uma mala principal, a mala do bebê, que é a nossa mala de mão, e também uma frasqueira onde eu coloco produtos de higiene e as coisinhas de comidinha que ela vai precisar nessa viagem. Antes de pensar na mala principal, você deve levar em consideração o tempo da viagem, o destino e a temperatura que vai fazer nos dias que você vai ficar lá. Eu procuro calcular sempre mais ou menos o que a Mel usa em casa pra poder colocar a quantidade de roupinhas certas. Então eu procuro levar duas trocas por dia, pelo menos dois sapatinhos, porque ela já anda bastante. Procura sempre levar um sapatinho que o bebê já tá acostumado, se o seu bebê já anda também, pra não machucar o cozinho dele. Roupa de banho, chapéuzinho, roupão, toalha de piscina, essas coisas também que sempre estão na mala de verão, né? Fraldas eu sempre procuro levar se a gente vai ficar poucos dias num lugar. Se eu for ficar muitos dias, eu prefiro comprar um pacote de fraldas no destino, porque assim a gente viaja mais leve. Na mala de mão eu procuro levar sempre também duas trocas, pelo menos, um casaquinho, não esquece, porque já já viam que dá aquela esfriadinha, uma manta, um trocador portátil, trocas de fralda, lenço umedecido, copinho com água dela, a frasqueirinha com a papinha, colherzinha, o que ela for precisar, se essa viagem estiver sendo no horário que ela vá se alimentar. A pomada de assaduras, e agora eu tô usando a Bepantol Baby, tenho gostado bastante dela, porque ela tem uma textura super fácil de aplicar, fácil de remover também, tem vitamina B5, então deixa a pele bem macia, e ela também ajuda a prevenir assaduras. O mais importante da Bepantol pra mim, e foi por isso que eu comecei a testar, é que ela não tem corante, nem perfume, nem conservante, e isso diminui muito o risco de irritação, e as crianças sempre foram muito alérgicas. E a, ela não é testada em animais. Ah, e agora a Bepantol Baby está com uma embalagem promocional exclusiva, você paga por 100g, e leva 120g, o que é mais econômico, e garante que eu não vou ficar sem pomada na viagem. E por último, eu organizo a frasqueirinha dela, que na verdade não é uma frasqueirinha, é uma frasquerona, porque lá eu coloco todos os itens de higiene dela, medicamentos e as coisinhas de comida que ela for precisar. Então eu começo colocando protetor solar, repelente, sabonete, eu procuro levar já aqueles tipos da cabeça aos pés, porque daí eu não preciso levar shampoo nem condicionador, perfume, hidratante, os lacinhos de cabelo dela. Levo também uma frasqueirinha separada com todos os medicamentos que ela possa precisar. Termômetro, um antitérmico, um antialérgico, e também soro fisiológico pro nariz. E numa outra bolsinha que vai dentro dessa frasqueira, eu coloco tudo que ela for precisar pra comidinha. Eu levo colher, eu levo potinho, eu levo a papinha pronta, se eu for levar industrializada, ou congelada, se eu for levar a que eu mesma faço. E também coloco um detergente especial pra lavar os copinhos dela, e a minha esponjinha, porque em qualquer lugar que eu vou eu gosto de ter esses itens meus pra poder usar. E é isso, assim a mala fica bem dividida, bem organizada, levando realmente só o que você precisa, só o que é necessário, pras férias de verão. Eu espero que você tenha gostado das minhas dicas e aproveite bastante, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!